Mas o Aguinaldo, eu imitava ele e ninguém sabia. E imitava ele cantando, aliás, falando e não cantando. É, que ninguém fazia isso, né? Todo mundo pegava ele cantando. O Antônio Klemm imita ele cantando perfeito, mas não sabe falar igual. E ninguém, alguém imitava, mas cantando. Falar, ninguém conseguia imitar o Aguinaldo falando. E aí eu tive a ideia de imitá-lo. Aí o Maurício pegou, eu falei assim, a gente tava num churrasco. Na Niterói, na casa do Robertinho, na casa do Manguaça, né? O Robertinho foi massagista do Flamengo na época, hoje é massagista do Palmeiras. E aí, tamo lá fazendo churrasco, saiu o assunto do Aguinaldo Timóteo. Eu comecei a imitar o Aguinaldo. Ô menino, ô menino, traga essa linguiça pra mim aí, menino, me dá uma zinha. Esse churrasco tá maravilhoso. Ô Pedro, eu tenho um telefone aqui do Aguinaldo, eu vou ligar pra ele, então imita ele, porra. Vai ser uma sacada, porra. Liga pra ele, porra. Ele é um amigo nosso, porra. E eu não conhecia o Aguinaldo. Aí ligamos pra casa do Aguinaldo. Quem atende? A empregada. Alô menina, como vai? Tudo bem? O que ele tá falando? É o seu patrão, Aguinaldo Timóteo. Como estão as coisas aí na minha casa? Estou chegando pela manhã e gostaria de saber se tá tudo bem. Mas Aguinaldo, tá estranho o Aguinaldo? Aguinaldo, mas o senhor está dormindo. Você está completamente equivocada. Eu estou em São Paulo e vou sair amanhã bem cedo, no primeiro voo, e amanhã cedinho estarei aí. E quero que você deixe a cama arrumada, porque o crioulo aqui tá cansado. O crioulo aqui tá cansado. Ela, ai meu Deus, eu tô ficando louca. Não, 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 não pode, não pode. O Aguinaldo tá aqui, mas o Aguinaldo... Ô menina! O que que tá acontecendo, menina? Aí lá, Aguinaldo, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Ela abriu a porta do quarto do Aguinaldo, o Aguinaldo ficou puto porque ele tava acordado, tava dormindo, né? Ele acordou ele de repente. Passou o telefone pro Aguinaldo. E o Aguinaldo brigando com ela, entendeu? Mas que porra você me acordar nessa hora? Você sabe que eu não gosto não, porque tem uma pessoa aqui que tá falando que é o senhor e tal. Se passando por mim, isso deve ser alguma falcatrua. Me dá um telefone. Alô. Alô. Boa tarde, aqui é o Aguinaldo Timóteo, o maior cantor do Brasil. Ele... Quem é o Aguinaldo que tá me imitando? A voz é igual, moleque. A voz do crioulo tá muito afinada, mas não cante igual a mim. Quero ver cantar igual a mim. Se eu demoro, modo a que eu vou morrer. Cante aí que eu quero ver. Tem que cantar. Aí, cara, eu falei, olha, aqui é o Pedro Manso, estou aqui com o Maurício Menezes. Ele, cara, ele ficou rindo uns 10 minutos. Ficou rindo. E o cara acordar de bom humor, né? Que é um negócio... Se é acordado, você fica puto, né? Puto, mas aí quando ele viu... Ninguém imitava ele. Quando ele viu a voz dele conversando com ele, entendeu? E a mulher espantada, entendeu? Uma cena hilária, entendeu? O mais legal do Aguinaldo Timóteo é que ele é um cara divertido mesmo. Divertido pra caramba. Porque eu fiz uma pegadinha com ele, cara. E assim, a pegadinha... Hoje eu me lembro. Ele me xingou a porra toda. A pegadinha foi até no CD e tal. E depois de muitos anos eu encontrei com ele no show do Tom. Ele estava participando lá com a gente. E aí eu fui no camarim dele, né? Falei com o sobrinho dele primeiro. Depois fui no camarim dele conversar com ele. Foi. Sobrinho mesmo? Falei, era o sobrinho mesmo. Que era o empresário dele, né? Era o sobrinho. Isso. Aí eu cheguei lá, me apresentei, falei que eu era o Tom dos Coros e tal. Ele, ô, menino, então foi você que me sacaneou, menino. Vem botar dois mil reais no meu show, menino. Pô, pelo amor de Deus. E eu estava lá nesse dia. Vem botar dois mil reais no meu show.